Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pode sim, Ana Maria pode clicar no box, pode sim. Hoje estamos começando o nosso primeiro vídeo, móveis na cozinha. Vou apresentar aqui então para vocês, primeiramente, eu sou o Daimar, a Chica da Móveis, e vou apresentar o meu auxiliar, que é a Jenny Demare, nossa baterista e minha auxiliar hoje na cozinha. E o nosso no cameraman, o Mi, nosso guitarrista, vocalista e... Man. Vamos lá, hoje nós vamos fazer a massa carbonara, a coisa mais rápida do mundo que eu já fiz. O que que nós precisamos? Nós vamos precisar de massa, qualquer massa, qualquer massa, pode ser a massa espaguete, a maioria não vai ter massa espaguete, isso também porque cola, demora para fazer, tem que ficar em cima ali com o dinheiro. Precisaremos de que? Bacon, queijo, precisaremos de vinho para tomar depois de copa, e azeite. É pouca coisa? Não, é somente isso. Ah, e ovo, 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 faltou ovo, está no geladeiro, vocês ainda não perdem, ovo, ovo estão ali. Vamos lá, assistente. Exatamente, e ovos. Vamos começar, pegando essa panela, enchemos de água, obrigado por ter vinho. Olha, a sua prestativa, vocês vão, vocês tem que seguir a móveis em nossos canais, como por exemplo, Facebook, YouTube, como vocês estão vendo nós aqui também pelo YouTube, no Instagram. A cozinha se entende aqui, olha, a cozinha se entende aqui, olha, botar um pouquinho de azeite, sal, a gente precisa de um pouquinho de sal, meio para, e chamei o avental, e esse é o avental da gente. Essa é a semelhante. Isso. E esse é sal, muito obrigado. E esse é um prestativo, verdade? Só para avisar, ele lave as mãos antes. Exatamente. E lave você também. Lave você as mãos e você também. O que faremos agora? Depois de tomar o goleiro de vinho, claro, a gente corta o beco. Essa parte do beco, que a maioria das pessoas corta, eu também vou cortar. Porque ela é a parte mais dura e é o couro do corpo. E é dessa parte do miolo que tem um tipo de círculo, então o que eu vou fazer? Primeiro vou cortar essa parte de cima aqui assim, e mexer uma hora. E assim vou fazer com tudo. Depois delas cortadinhas, eu pego, eu pego e corto essa partezinha aqui, que é mais um dia. Assim. Tira um filé. Tira um filézinho. Quem quiser comer, É bom, né? É bom. Para quem gosta. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar miudinho aqui. Mais ou menos assim. Daí, mano. Tem um filézinho que não cortou o beco. Hum? Que assistente ruim que não cortou o beco. Quer cortar o beco? Eu? Um pouquinho? Não? Não! Não, agora já estou aqui! Dispenso! Oi? Dispenso, dispenso! Legal! Tem que cortar bem picadinho o beco? Ou é a sua preferência? Não, é a preferência. Vocês podem... Tem beco no mercado que já vem cortado. Então é só pegar, abrir e jogar na canela. Esse aqui é inteiro. Vocês podem ver. Eu peguei. E prefiro eu mesmo cortar. Porque eu concentro melhor no clipe. Mas aí vai de cada um. E tu tem algum mantra na cozinha? Alguma música que tu goste de cantar? Sim, uma obra escritosa. É mesmo? Sim. Por favor, gente. Qual música? A todas do nosso refletário. Você quer ouvir? Pode ser dele. Quer ouvir? Tem no Spotify. O bom do beco é que você pode fritar ele sem óleo. É mesmo? Sim. Por causa da gordurinha, a gordurinha ela já sai fritando. Tá carinho. Tá, avista. A importância de lavar as mãos. A próxima praça é fritar os baconzitos. Baconzitos? Fritar os baconzitos. A melhor parte da cozinha é a fritura. Então. Agora vem aquele barulhinho. Maravilhoso. Ainda não. Porque a panela tá fria. Volta, volta. Volta então. É só fazer barulhinho. Um pouquinho. Se for fogo alto, se for fogo baixo, vai demorar um pouco. Começou a fazer barulhinho. Isso é barulhinho. Olha a concentração. Quero se pisar no trabalho correndo. Tio! Tio mete! Aí você vai fritando bem com até ficar adorado. A atendente já está com água na boca ali. O cheiro está cruel. Não só ela. Estou vendo que vocês também estão. Veja só porque não precisa botar óleo. Está vendo lá? O próprio óleo deu bem. Está gostando. Está gostando. Está bonito. Está bonito? Está bonito. Ah, olha esse beijo aí. Pois é. Imagina se tivesse posto um óleo. Mas se tivesse posto um óleo, ela vai fritar um pastel. Exatamente. Pronto o bacon. Em que hora o relobo? A opção é o ingrediente final. É o grande final dele. Então é isso. Roda a vinheta. Roda o reloginho. Olha o segredinho. Olha só para nós. Isso. Vai lá. Então enquanto a gente vai... Toda? Isso. Toda, toda. Enquanto a gente vai colocando a massa então eu vou lavando aqui a louça. Porque a gente gosta de uma cozinha bem organizada. Quanto mais organizada menos louça para lavar depois. A gente vai separando aqui que nem a gente faz com um espagate. Vai separando aqui que nem quando a gente faz com um espagate. Vai mexer no fundo também. O mestre Chico vai cozinhar. E as chiquititas vão ajudar. Não tem giló. Nossa chiquitita. Ó cachofra, ófra, ófra, ófra. E as berinjelas e outras coisas. Dum, dum, dum. Ticaticati. Vai uma balena. Ticaticati. Vai uma maçã. Ico, Ico, Ico. O melhor é o Chico. Digo daiba. Voltemos. Voltaremos. Não, já voltamos. Então. Agora chegou a parte que a massa já está cozidinha. O que que a gente vai fazer, gente? Vai ó. Escorredor de rosa. Escorredor de rosa. Escorredor de rosa. Escorrendo. Joga uma água gelada ou não? Não. Assim mesmo. Vamos afastar para não abraçar a câmera agora, por favor. Para separar, porque tem um fresco, não é? Você quer separar, né? Não sei. Não sei. Separa aqui então. O fresco, e digo... Tô tendo que dizer. Né? Não gosto dele mesmo. Gosto. Daí porque eu gosto. Mas eu não gosto de ovo. Não. Por isso que a gente tá fazendo isso. Quer uma gordura também, né? Não sei. Agora tá pronto. Não, não. Ui. Não tem que ver. Não tem que ver. Não tem que ver. Não faz bem. Né? Deixa eu botar aqui um pouquinho aqui. Queijo espalhante. Queijo também é viva. Caso você não sabe, queijo é viva também. Com certeza. Esse é o prato. Todo mundo pode separar. Verde. Haha. Verde. Eu vou fazer um pote desse. Colocar já o queijo. O que a gente não faz? Botar antes, botar aqui. Botar tudo o queijo que a gente adora aqui. E eu, né? Tá brincando. É? Hã? Sei quebrou? Sou eu que estou quebrando? Será? Sou. Não. Sim. Não. Não. Sim. Epa. Meu joguinho pegou. Ó, sai um pintinho. O que é que eu quero? Ó. Ó. Olha que mágico. Um ovo sumiu. A casca de ovo sumiu. Olha que mágico. Outra casca de ovo sumiu. Eu acho que três ovos tá bom, né? Dois. 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 Um das ALLO. NOSSA. Ha... A casca de ovo? Sim, pode ser qualquer ovo! E ovo Azul? Se tiver também pode. Pode ser um ovo direto do galheiro? Pode, melhor ainda. Se tiver um pintinho dentro, fica fácil. Aí você vai ter que chocar o pintinho. Isso ai pessoal, vamos para a mágica. Uau, olha que bonito! Parece um molho de queijo. A gente vai mexendo antes. Quando o ovo vai cozinhando, o que a gente faz? A ordem dos fatores não deram produtos. Chegando no processo final, o que é isso? Claro, você pode colocar o que você quiser, colocar mais bacon ou mais queijo. Ou colocar mais ovo. Ovo ai vai dar sua preferência. Então finalizamos aqui. Fechou? Vamos servir e comer! Yeeeey! Agora antes de mais nada, depois de mais nada, depois de comer e não sei o que, antes de comer, vai lá e dá um likezinho, ativa o sininho e siga-nos em todas as nossas páginas. Se inscreve aí no Youtube, curte lá o Facebook e segue no Instagram. Isso ai! Always good time! Rock! E aí 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 E aí